E aí pessoal, bem-vindo ao canal Rodrigo e os Livros e hoje eu quero falar com vocês sobre o livro Legião. Bom, Legião ele foi escrito pelo William Peter Blady, que é o autor de O Exorcista e esse aqui é a continuação do Exorcista. O livro se passa 12 anos após os acontecimentos de O Exorcista e aqui a história começa com a polícia descobrindo o corpo de um menino que foi assassinado, crucificado, pregado em dois remos e colocado vários pregos ao redor da cabeça dele para criar ali uma representação da crucificação de Jesus Cristo. O policial Kinderman, que é um investigador, ele chega no local, na cena do crime, para começar as investigações e recolher provas e ele percebe que o corpo tem várias mutilações que são idênticas às mutilações que as vítimas do assassino geminiano possuíam, eram encontradas com essas marcas. Só que o assassino geminiano não existe mais. Ele matava pessoas há 10 anos atrás e a polícia acabou baleando ele numa perseguição na ponte de São Francisco e o corpo dele acabou caindo na água e ninguém achou ele mais. Só que na época da investigação dos assassinatos provocados pelo assassino geminiano, a polícia passava algumas informações falsas para a imprensa, justamente para afastar curiosos ou pessoas que queriam se passar pelo assassino. Só que na hora que o Kinderman vê o corpo do menino, ele percebe que essas marcas são as marcas verdadeiras, que não foram divulgadas para a imprensa. E aí começa a desenrolar a história propriamente dita. Toda essa coleta de pistas e pessoas e testemunhas e pessoas que estavam ali perto da cena do crime vai acabar levando o Kinderman a um hospital, mais especificamente a ala psiquiátrica desse hospital. Lá ele vai conhecer alguns funcionários, inclusive o Dr. Temple, que é um doutor que usa hipnose e tem uma conduta meio estranha com os pacientes dele. E também o Dr. M. Forrest, que é um pesquisador do hospital. Ele faz uma pesquisa sobre o efeito da dor física no corpo humano. E ele é uma pessoa que está extremamente depressiva em luto por causa da morte da mulher dele. Enquanto o Kinderman vai conduzindo a investigação dele, reunindo pistas e fatos e tentando achar alguma conexão, ele começa a revisitar os arquivos do caso do assassino geminiano. Um padre é assassinado dentro da igreja e na hora que eles chegam lá o padre contém as mesmas marcas, as mesmas mutilações das outras vítimas do assassino geminiano. E isso vai fazer com que o Kinderman fique bem alerta, porque inclusive ele é amigo de alguns padres, conhecido de alguns padres, e ele é muito amigo do padre Dyer. Que é um padre que está lá no livro O Exorcista, que conhecia o Damien Karras, que foi o padre que ajudou no exorcismo da Reagan. Bom, a primeira parte do livro é extremamente chata e arrastada. O Kinderman é uma pessoa, assim, obtusa demais. Ele tem um discurso muito estranho. Toda pessoa que ele encontra, seja colega de trabalho, seja família, seja amigo, ou as pessoas que ele quer interrogar para investigar o caso, ele começa uma conversa de origens do bem e do mal. Ele quer entender por que existe o mal no mundo, já que Deus existe ou se Deus não existe. Ele tem uns papos muito estranhos e ele sempre é muito passivo-agressivo. Ele provoca a pessoa, mas aí ele se finge de louco, ele fala que ele é excêntrico. E isso desgasta demais a leitura da primeira metade do livro. Então, você fica pensando assim, nossa, para onde que esse livro está indo? Que rumo que vai tomar isso? Porém, da metade para frente do livro, que é quando tudo começa a pegar um ritmo mais acelerado e começa a ficar muito mais interessante. E esses diálogos do Kinderman deixam de existir, aí a leitura fica mais de boa e você consegue terminar o livro realmente sentindo prazer durante a leitura. Conforme novos fatos vão aparecendo e a investigação do Kinderman começa a acelerar, a leitura se torna realmente mais prazerosa e a gente começa a ficar naquela tensão de saber quem é o assassino. Só que, assim, tem um porém que eu não gostei muito. Apesar do Kinderman ser um investigador muito competente e durante o livro ele vai desenvolvendo uma linha de raciocínio pra tentar resolver o caso e a gente consegue acreditar nessa linha de raciocínio, as descobertas que ele tem são por acaso. São pessoas que do nada vêm e oferecem pistas pra ele, do nada. E, ou se não, são deduções que outras pessoas têm por ele. Então, mesmo ele sendo um investigador muito bom e mostrando ali durante o desenvolvimento da história, a solução mesmo de tudo fica na mão de outras pessoas. E o desfecho do livro eu achei meio assim... Ah, foi isso? Bom, mas enfim... Vale pela curiosidade, você que gosta de O Exorcista, compensa você ir atrás de comprar esse livro pra ler a continuação. Existe um filme desse livro aqui, na década de 70, 80, quando a história de O Exorcista tava no auge, depois do primeiro filme foi lançado O Exorcista 2, que não tem nada a ver com a obra do William Peter Blair. Exorcista 3, esse sim, foi baseado neste livro aqui. A ligação de um com o outro é bem frágil, não tem muita ligação. Se você tá comprando o Legião achando que vai ter um livro de terror nos modos de O Exorcista, pode passar longe. O Legião, ele vai ter uma dose de investigação muito forte. Tem coisas sobrenaturais, só que o principal foco daqui é o suspense de investigação pra descobrir quem é o novo assassino de gêmeos. Bom, pessoal, é isso. Continue acompanhando as resenhas do canal, curta, compartilha. Se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreva. Não faz mal nenhum, pode se inscrever. E até a próxima leitura.